Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui no nosso curso de azulejista online. Hoje a videoaula é sobre esse material aqui, Metro White, revestimento 10x20 da Eliane. Cada marca tem sua nomenclatura, mas em geral o piso é retangular, ele pode ter 9 pontos alguma coisa por 19 pontos alguma coisa. A nomenclatura nominal que a gente chama, 10x20, tá bom pessoal? Hoje a videoaula é top, por quê? Porque a gente vai mostrar tudo desde o começo, aí passando pelo assentamento, mas começando lá embaixo, no nivelamento das peças, todos os detalhes aqui. Esse revestimento é um pouco mais trabalhoso de fazer, pessoal, do que o revestimento comum, tá? Aquele revestimento no início das videoaulas lá atrás, aquele 30x60, que ele é show de bola pra sentar, esse aqui dá um trabalhinho, demora bem mais do que o revestimento normal. Então, quando vocês forem dar orçamento, pessoal, se vocês forem, vou dar uma sugestão pra vocês aí, que são meus alunos. Se você for pegar uma obra geral, aí, 300, 400 metros de piso, e tiver esse revestimento pra sentar, faça o combinado que vocês acharem melhor. Se vocês quiserem manter o mesmo preço do outro revestimento maior, pra esse menor aqui, pra, de repente, agradar o cliente, fazer um pacote fechado e mandar bala, tudo bem. Agora, se você for contratado apenas pra fazer esse revestimento, pessoal, tenha em mente que esse revestimento aqui dá muito mais trabalho de fazer do que o revestimento grande. Então, se o seu preço é X, esse aqui, pra fazer só ele, tem que ser Y, tem que ser mais caro. Isso aqui dá bastante trabalho, pessoal. Principalmente se ele for amarração assim, ó. Se ele for amarração assim, tem que seguir aquelas dicas que eu dei lá no canal, vou dar aqui também, na hora que estiver fazendo essa parede aqui, vou dar essas dicas pra vocês, de manter o alinhamento vertical também. A gente se preocupa muito com o alinhamento horizontal, manter o nível, né? Mas a gente, às vezes, esquece o alinhamento vertical e aí, essa peça, você olha, né, no alinhamento, o alinhamento começa a torcer. Então, aqui eu vou ensinar pra vocês o passo a passo de como manter o alinhamento verticalzinho, bonitinho, pra que quando a pessoa olha, ela vê o mesmo alinhamento do chão até o teto. Beleza, galera? Tchau. 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 Tchau.